Anos da Sofrência Lembrando tudo que você me fez Não vou passar por isso outra vez Depois de tantos anos sofrendo tristeza e dor Espero que não me procure mais E que não venha me pedir perdão Porque foi embora e me deixou pra trás Não acredito mais no seu amor Que aprontou todas e quer ter razão E agora por favor me deixe em paz Pode até chorar mas essa página virou Entenda, não podia passar a vida inteira Te espera Pode até chorar mas essa fila já andou Que pena, porque já botei outra em seu lugar Eu te quis, eu lutei Eu fiz de tudo por amor Fui feliz, eu te amei Mas você não me deu valor Eu te quis, eu lutei Eu fiz de tudo por amor Fui feliz, eu te amei Mas você não me deu valor Olhando a minha agenda eu descobri Lembranças e vestígios que ficou Aí eu percebi que a nossa história se acabou Lembrando tudo que você me fez Não vou passar por isso outra vez Depois de tanto tempo Sofrendo tristeza e dor Espero que não me procure mais E que não venha me pedir perdão Porque foi embora e me deixou pra trás Não acredito mais no seu amor Que apronto todas e quer ter razão E agora por favor me deixe em paz Pode até chorar Mas essa página virou Entenda Não podia passar a vida inteira Te espera Pode até chorar mas essa fila já andou Que pena Que pena Porque já botei outra em seu lugar Eu te quis, eu lutei Eu fiz de tudo por amor Fui feliz, eu te amei Mas você não me deu valor Eu te quis, eu lutei Eu fiz de tudo por amor Fui feliz, eu te amei Mas você não me deu valor Oh, 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 oh Manos da Sofrência É lindo seu rosto, seu jeito de olhar Quem me fez uma paixão nascer Seus beijos e abraços, seu jeito de amar E eu não consigo esquecer Pois eu te peço que volte pra mim Esqueça tudo que aconteceu Sem você comigo é muito ruim Porque o meu amor não morreu Será que não tem pena de mim Do amor que eu sinto por você Será porque você me maltrata assim E eu ainda fico a dizer Que quero você aqui do meu lado Me tira dessa solidão Quero com você voltar ao passado Menina do meu coração É lindo seu rosto, seu jeito de olhar Quem me fez uma paixão nascer Seus beijos e abraços, seu jeito de amar E eu não consigo esquecer Pois eu te peço que volte pra mim Esqueça tudo que aconteceu Sem você comigo é muito ruim Porque o meu amor não morreu Será que não tem pena de mim Do amor que eu sinto por você Será porque você me maltrata assim E eu ainda fico a dizer Que quero você Que quero você aqui do meu lado Me tira dessa solidão Quero com você voltar ao passado Menina do meu coração Eu quero com você voltar ao passado Menina do meu coração Menina do meu coração Você entrou na minha vida, pois te chamo de querida, do amor minha paixão. E eu me sinto no sufoco, pois estou ficando louco, te amando sem razão. Esse amor eu não queria, pra viver sem alegria, te vendo com outro alguém. Pois tenho quase certeza, vou viver só de tristeza, só te quero e mais ninguém. Tanto amor só que conheço, mas mesmo assim não te esqueço, sempre insisto em te ver. Eu sei que estou errado, mas meu coração malvado, se apaixono por você. Tanta moça que conheço, mas mesmo assim não te esqueço, sempre insisto em te ver. Eu sei que estou errado, mas meu coração malvado, se apaixono por você. Sei que isso é tempo perdido, amar alguém assim. Mas te esquecer não consigo, é um grande amor sem fim. Pois preciso do seu beijo, que o meu maior desejo é ter você pra mim. Sei que esse é meu maior erro, querer sentir o seu prazer. Mas é maior meu desejo, eu não queria te querer. É um amor proibido, eu me sinto um bandido por amar você. É um amor proibido, eu me sinto um bandido por amar você. Sei que isso é tempo perdido, amar alguém assim. Mas te esquecer não consigo, é um grande amor sem fim. Pois preciso do seu beijo, que o meu maior desejo é ter você pra mim. Sei que esse é meu maior erro, querer sentir o seu prazer. Mas é maior meu desejo, eu não queria te querer. É um amor proibido, eu me sinto um bandido por amar você. É um amor proibido, eu me sinto um bandido por amar você. E aí O que é meu amor proibido, eu me sinto um bandido por amar você? É um amor proibido, eu me sinto um bandido por amar você. É um amor proibido, eu me sinto um bandido por amar você. Menino, eu vou te falar o que eu sinto por você. Eu me apaixonei e agora eu não sei o que é que eu vou fazer. Como posso dizer não, se eu posso dizer sim, pra essa paixão que o meu coração quer você pra mim. Sei que esse amor por você corre um grande perigo. Mas eu te amo e por isso eu te digo, que enfrento o mundo se preciso for. Tudo que um dia eu mais quero é ter você querida. Não sei porque que ainda duvida, que dou minha vida pelo seu amor. Por que será que quero tanto e não só querido? Mas o amor como o meu eu duvido. Sei que ninguém é capaz de te amar tanto assim, te amo demais. Por que será que amo tanto e não só amado? Quero você pra viver ao meu lado. Verdadeiramente a verdade preciso falar. E não te esquecerei jamais. Sei que esse amor por você corre um grande perigo. Mas eu te amo e por isso eu te digo, que enfrento o mundo se preciso for. Tudo que um dia eu mais quero é ter você querida. Não sei porque que ainda duvida, que dou minha vida pelo seu amor. Por que será que quero tanto e não só querido? Mas o amor como o meu eu duvido. Sei que ninguém é capaz de te amar tanto assim, te amo demais. Por que será que amo tanto e não só amado? Quero você pra viver ao meu lado. Verdadeiramente a verdade preciso falar. Que não te esquecerei jamais. Que não te esquecerei jamais. Manos da sofrência. Manos da sofrência. Manos da sofrência Manos da sofrência. Tudo fiz por esse amor. Tudo fiz por esse amor. Mas valor você não deu. Fiz de tudo por você. Mas não reconhecer. Parecia um pesadelo que jamais eu ia acordar. Mas tudo acabou. Mas tudo acabou enfim. Não quero mais lembrar. Mas eu não vou chorar. Porque não aconteceu. Mas eu não vou chorar. Pra mim esse amor morreu. Tudo fiz por esse amor morreu. Mas valor você não deu. Fiz de tudo por você. Mas não reconheceu. Mas eu não vou chorar. Porque não aconteceu. Mas eu não vou chorar. Pra mim esse amor morreu. Tudo fiz por esse amor. Mas valor você não deu. Fiz de tudo por você. Mas não reconheceu. Fiz de tudo por você. Mas não reconheceu. Reconheceu. Manos da sofrência. Eu me desentendi com o meu amor. Reconheceu. Que já não mais me ama, que o seu amor morreu E que a mim não engana, foi bom todos os momentos Que passei com você, ela falou com carinho Pra consolar meu sofrer, eu saí do meu carro Fui para um bar, encher a cara, até me embriagar Depois peguei a estrada, perdi o meu coração Andando as madrugadas, sentindo a dor da ilusão Eu me desentendi, com o meu amor O som do carro ligado, ela desligou Eu não queria brigar, mas ela procurou Eu perguntei pra ela, se o seu amor acabou Ela me respondeu, que já não mais me ama Que o seu amor morreu, e que a mim não engana Foi bom todos os momentos, que passei com você Ela falou com carinho, pra consolar meu sofrer Eu saí do meu carro, fui para um bar Encher a cara, até me embriagar Depois peguei a estrada, perdi o meu coração Andando as madrugadas, sentindo a dor da ilusão Música Oh coração apaixonado Oh coração apaixonado, é paixão demais Manos da sofrência Namorei você, mas tive que ir embora Eu pensei que tudo já chegou ao fim Você liga e por telefone chora Se lamenta e diz que vem atrás de mim Já tentei um compromisso no passado Não deu certo, então deixei tudo pra trás Amei muito e mesmo assim não fui amado Um compromisso assim não quero nunca mais Eu pensei que era um fico e nada mais E você quer voltar atrás dos meus beijos e abraços Tenho medo de me envolver nessa paixão Assim como seu coração está sofrendo em pedaços Você fez eu descobrir os meus segredos Eu não quero um caso sério, é muito cedo Já sofri demais e agora tenho medo Eu pensei que era um fico e nada mais Eu pensei que era um fico e nada mais Tenho medo de me envolver em pedaços Seu coração está sofrendo em pedaços Você fez eu descobrir os meus segredos Eu não quero um caso sério, é muito cedo Já sofri demais e agora tenho medo Já sofri demais e agora tenho medo Já sofri demais e agora tenho medo Anos da sofrência Te mandei uma mensagem E você não gostei E você não respondeu Achou que era bobagem E resposta não me deu Fico pensando comigo Por que que você não me quer Queria ser o seu homem Te fazer mulher Fico chorando escondido Por você não me aceitar Sonho tantos sonhos lindos Mas não posso realizar Será meu Deus que eu mereço Viver assim na solidão Entregar meu coração A quem não sabe amar Eu vou embora Vou sair desse lugar Vou pegar minha viola E sair pelo mundo a cantar Eu vou embora Vou sair desse lugar Pois se você haja outro Sei que não vou suportar Te mandei uma mensagem E você não respondeu Achou que era bobagem Que resposta não me deu Fico pensando comigo Por que que você não me quer Queria ser o seu homem Te fazer mulher Fico chorando escondido Por você não me aceitar Sonho tantos sonhos lindos Mas não posso realizar Será meu Deus que eu mereço Viver assim na solidão Entregar meu coração A quem não sabe amar Eu vou embora Eu vou embora Vou sair desse lugar Vou pegar minha viola E sair pelo mundo a cantar Eu vou embora Vou sair desse lugar Pois se você ande a outro Sei que não vou suportar Sei que não vou suportar Sei que não vou suportar Tem uma mulher Que fica ligando E não fala quem é Já peguei o número Do seu telefone Não fala seu nome Mas diz que me quer Essa mulher Me manda mensagem de amor Todo dia Tirou minha paz E a minha alegria Causando ciúmes na minha mulher Ela me fala Ela me fala do seu amor Diz que quer me amar Diz que quer me amar E que eu esteja Com quem estiver Vai atrapalhar Que é pra depois Me conquistar Ela eu não gosto Com ela eu aposto Até minha vida Que a minha querida Eu não vou esquecer Eu não me engano A mulher que eu amo Não esqueço jamais E só deixo ela pra trás Quando eu morrer Aí sim eu posso esquecer Por isso eu te peço Mulher e te digo Se me quiser Apenas como amigo Me dê um abraço Que eu vejo o que eu faço Pra tentar ajudar você Mas eu te peço Por favor me esqueça Tira a ilusão Tira a ilusão Dessa tua cabeça Eu sou casado Amo e sou amado E não quero te ver sofrer Por alguém que não te quer Por isso eu te peço Por isso eu te peço Mulher e te digo Se me quiser Se me quiser Se me quiser Apenas como amigo Me dê um abraço Que eu vejo Que eu vejo o que eu faço Pra tentar ajudar você Mas eu te peço Por favor me esqueça Tira a ilusão Dessa tua cabeça Eu sou casado Amo e sou amado E não quero te ver sofrer Por alguém que não te quer Amo e sou amado E não quero te ver sofrer E não quero te ver sofrer Apesar de magoado Apesar de magoado Continuo te querendo Quanto mais apanho da solidão Mais a de querer aprendo Apesar de tantas coisas Que o tempo não mostrou Apesar de toda essa tristeza Existe ainda um grande amor Diga pra mim Meu amor Me abraça por favor Que apesar de tanta dor Meu amor eu tô voltando A consciência pesou Mas a gente só aprende Apanhando Diga pra mim Diga pra mim Coração Que me ama e não me odeia Que a distância em nossas vidas É um castelo de areia Que apesar de estar chorando Meu amor me faz continuar Te amando Apesar de magoado Continuo Continuo te querendo Quanto mais apanho da solidão Mais a de querer aprendo Apesar de tantas coisas Que o tempo Que o tempo não mostrou Apesar de toda essa tristeza Existe ainda um grande amor Diga pra mim Meu amor Me abraça por favor Que apesar de tanta dor Meu amor eu tô voltando A consciência pesou Mas a gente só aprende Apanhando Diga pra mim Coração Que me ama e não me odeia Que a distância em nossas vidas É um castelo de areia Que apesar de estar chorando Meu amor me faz continuar Te amando Te amando É Você nem imagina o quanto estou sofrendo Louco de amor estou quase morrendo Como está difícil viver sem você É, eu nunca planejei ficar apaixonado Achei que a minha cena era derrubar gado Não tava nos meus planos por amor sofrer É, pra derrubar um boi tenho facilidade Mas pra te conquistar tô com dificuldade Mas nada é impossível quando a gente quer É, já lacei muitos bois agora estou laçado Amando essa mulher mesmo sem ser amado Um domador de bois domado por mulher Quem é vaqueiro sempre finge ser durão Mas se entrega quando surge uma paixão Finge ser forte, tenta a sorte, cai, levanta Mesmo assim não adianta Porque também tem coração Quem é vaqueiro sempre finge ser durão Mas se entrega quando surge uma paixão Finge ser forte, tenta a sorte, cai, levanta Mesmo assim não adianta Porque também tem coração Porque também tem coração Finge ser forte, tenta a sorte, cai, levanta Mesmo assim não adianta Porque também tem coração Chega pra cá, meu irmão Vanta essa comigo Deixa comigo É, cê nem imagina o quanto estou sofrendo Louco de amor, estou quase morrendo Como está difícil viver sem você É, eu nunca planejei ficar apaixonado Achei que a minha cena era derrubada Não estava nos meus planos por amor sofrer É, pra derrubar um boi tenho facilidade E pra te conquistar tô com dificuldade Mas nada é impossível quando a gente quer É, cê lá sem muitos bois agora estou laçado Amando essa mulher mesmo sem ser amado Um domador de boi domado por mulher Quem é vaqueiro sempre finge ser durão Mas se entrega quando surge uma paixão Finge ser forte, tenta a sorte, cai, levanta Mesmo assim não adianta Porque também tem coração Quem é vaqueiro sempre finge ser durão Mas se entrega quando surge uma paixão Finge ser forte, tenta a sorte, cai, levanta Mesmo assim não adianta Porque também tem coração Finge ser forte, tenta a sorte, cai, levanta Mesmo assim não adianta Porque também tem coração Finge ser forte, tenta a sorte, cai, levanta